Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar algumas dicas do sistema operacional da Xiaomi, a MIUI. Eu estou no momento usando o Redmi Note 8T. No momento, o meu Redmi Note 8T está com a MIUI 12.5.2, com o Android, versão 11 do Android. Eu estou para adquirir, acabei de comprar um Redmi Note 811, esperando ele chegar. Um dos recursos que eu acho interessante da interface da Xiaomi, da MIUI, é exatamente o gravador de tela que eu estou usando. Gravador de tela. Ele tem um gravador de tela nativo, você não precisa baixar no aplicativo. Ele tem tanto um gravador de tela quanto um gravador de voz. Mas esse aqui eu posso gravar, vocês estão vendo, ele tem as resoluções dele aqui. É, como ele está gravando no momento, eu não consegui mudar a resolução agora, que eu estou gravando no momento. Mas o interessante é que ele tem a fonte de áudio dele, pode tanto ser a fonte de áudio do microfone, ou seja, para captar o som ambiente, inclusive minha voz agora, quanto os sons do sistema, ou seja, os sons dos vídeos que estão sendo reproduzidos, dos áudios, que estão sendo reproduzidos pelo próprio celular. Então, algumas configurações dele, não consigo mudar, porque eu estou gravando exatamente nesse momento, né? Vou baixar aqui para vocês verem aqui. Então é isso. Bom, então primeiro é exatamente o gravador de tela, que eu acho bem interessante, já vim nativo, já vim um aplicativo nativo, sem ter que baixar nada. Ele é muito bom, eu gosto muito da gravação dele. Tanto do áudio quanto do vídeo. Mas eu quero mostrar para vocês também, algumas configurações adicionais da MIUI. Você tem aqui, olha. Estou rodando aqui, você tem aqui configurações adicionais. E tem também recursos especiais, vou mostrar algumas coisas aqui. Configurações adicionais. Tem todos esses recursos aqui, de data e hora, idiomas, regiões. Mas o interessante é o acesso rápido. Acesso rápido. Eu ativando ele aqui, vai aparecer um menu lateral aqui. Pronto, agora aqui, eu vim daqui, eu tenho esse menuzinho que está vendo esse risquinho aqui, que eu posso inclusive mover. Eu clicando nele aqui, me parece um menu. Esse menu tem vários recursos que eu posso adicionar aqui. Eu adicionei, por exemplo, aqui o aplicativo do AliExpress. Eu posso ir direto nele. Clicando aqui, eu abro o AliExpress. Facilita, né? Beleza, vamos fechar aqui. Eu posso inserir qualquer outro aplicativo que eu quiser. Vamos, por exemplo, aqui, olha. Aqui, os atalhos já estão aqui, né? Mas eu posso, por exemplo, deixa eu fechar aqui. Abrir aqui as configurações de novo aqui. Apertei errado sem querer, peraí. Configurações adicionais. Em acesso rápido. Eu posso agora escolher o que eu quero fazer. Selecionar os atalhos, por exemplo. O que eu posso pôr naquele atalho ali específico, né? Vou descendo aqui, eu vou ter aqui, ó. Apps. Posso escolher agora qualquer aplicativo para colocar ali, ó. Está abrindo meus aplicativos aqui. Posso pôr Adobe, Acrobat, Agenda. Os aplicativos que eu tenho. Pode ficar nesse atalho na lateral aqui, por exemplo. Que no momento está com o AliExpress, por exemplo. Mas eu posso, por exemplo, deixa eu escolher um outro aqui, ó. Para a gente testar aqui. Qualquer um aqui, deixa eu ver. Pegar Alexa, por exemplo. Agora mudou lá para Alexa, está vendo? Quando eu clicar, vai abrir. Às vezes é uma forma rápida de você abrir um determinado aplicativo, né? Bom, deixa eu fechar aqui. Selecionar os atalhos. Agora aqui em menu, por exemplo. O que eu posso escolher aqui, ó. Eu posso escolher colocar aqui Wi-Fi, dados móveis, Bluetooth, silencioso. Bloquear a orientação. Pôr a lanterna. Vamos, por exemplo, colocar a lanterna aqui, ó. Nesse atalho lateral aqui agora. Fica a lanterna. Acenda a lanterna. Vou apagar. Interessante, né? E aí tem bloquear. Eu posso escolher outra coisa. Está bloquear, mas eu poderia escolher qualquer outra opção aqui, ó. Para pôr naquele menuzinho ali lateral. Está a opção de capturar tela, mas eu poderia pôr outra. Outra coisa aqui, enfim. E o AmiWise também tem a opção também de você capturar a tela. Você pode fazer a opção padrão, que geralmente é você apertar o botão de menos e o de ligar a tela, né? Pressionar os dois ao mesmo tempo. Ou você pode correr três dedos sobre a tela, que vai salvar a tela também. Você corre três dedos para baixo, né? Que corre também. Enfim. Vou voltar aqui. E aqui em configurações adicionais eu tenho mais. Data e hora, idiomas de entrada, região. Eu não cheguei a usar todos, né? E outra coisa interessante aqui, ó. Extensão da memória. O que é a extensão da memória? Eu vou usar parte da memória do armazenamento do smartphone. Esse smartphone tem 64 GB de armazenamento. Posso usar parte desse armazenamento como memória RAM. Vai simular uma memória RAM. Vamos voltar aqui então. E tem também os recursos especiais, né? Você vem em configurações, igual a gente foi anteriormente. Vai rodar a tela aqui. Você vai ter aqui, ó. Cadê? Recursos especiais. Aí tem o recurso Game Turbo. É que eu não vou fazer agora, no momento. Mas só para mostrar para vocês que tem, né? Vou cancelar aqui. Voltar aqui. Caixa de ferramentas de vídeo. Vou voltar. Janelas flutuantes, né? Que são janelas que podem ficar flutuando, né? Você pode deixar flutuando na sua tela, né? Movimentar elas para um lado, para o outro. Enfim. E o recurso interessante é esse segundo espaço. O segundo espaço, você vai ter uma outra área de trabalho, né? Para você, usando uma senha diferente. De acordo com a senha que você rodar, vai abrir uma ou outra área de trabalho. Você pode usar essa área de trabalho, inclusive, para esconder alguns aplicativos, alguns dados, né? Que, ó. Defina um bloqueio de tela para o segundo espaço. Separe e proteja seus dados. Se eu ativar o segundo espaço, é como se eu tivesse, em tese, né? Como, entre aspas, né? Dois aparelhos, né? Dois smartphones, né? Aí, no caso, vai ser a senha que eu vou entrar. Vai definir qual área de trabalho que eu vou abrir. Qual espaço que eu vou abrir. Não cheguei a utilizar, mas achei interessante. Depois eu vou fazer um teste e faço um outro vídeo, realmente, criando uma nova área aqui. Não vou fazer isso no momento, não. Mas achei bem interessante essa segunda área, segundo espaço. E tem o modo simplificado. Que você tem ícones maiores, texto grande, menos interferência visual. Eu não vou ativar ele agora. Fica mais simples, né? A interface fica mais simples para mexer, segundo eles, né? Bom, pessoal, então, esses são esses recursos especiais. Eu não estou usando eles, né? Apenas mostrando para vocês. E tem também, né? Inclusive, eu tive um vídeo que mostra que o Redmi Note 11, que, se não me engano, está com a MIUI 13, eu não tenho certeza. Aparece que tem uma barra lateral. Essa barra lateral, ela mostra vários aplicativos nessa barra... Você pode abrir os aplicativos todos nessa barra adicional. Quando você toca nela, você pode subir ou descer, correr, né? A tela e a telinha. De modo a escolher qual aplicativo que você quer abrir. Eu achei interessante. Só que eu não encontrei aqui no Redmi Note 8T. Estou esperando chegar no meu Redmi Note 8T. Em configurações adicionais, tem uma função interessante que eu achei. Eu não cheguei a usar, mas me pareceu interessante. Que é limpar alto-falante. O que acontece? Ele vai reproduzir um áudio de 30 segundos para limpar o alto-falante. O que esse recurso faz? Ele pede para você executá-lo uma ou duas vezes se sentir que seu alto-falante está bloqueado por partículas de poeira. Às vezes o som está meio abafado de tudo, pode ser poeira. Então, ele vai emitir um som que vai expulsar, vai vibrar, tentar expulsar essas poeiras do alto-falante, né? Se o alto-falante estiver muito bloqueado, execute-o de duas a cinco vezes enquanto agita seu telefone com o alto-falante virado para baixo. Ele vai emitir um som que vai fazer com que... Libera o alto-falante. Vamos testar aqui. Vou rodar aqui. Produzir um áudio de 30 segundos. Eu mando aumentar o volume ao máximo para ter melhor efeito. Atenção. A limpeza leva 30 segundos. Não sair desta página. Aumente o volume ao máximo para o melhor efeito. Não sei se ele para sozinho ou eu vou ter que parar aqui. Ah, não. Parou sozinho. Então é isso, né? Eu fiz aqui o procedimento aqui para limpar o alto-falante. Achei interessante essa função. Voltando aqui. E tem aqui extensão de memória, acessibilidade, né? Modos para uma mão, botões de atalho, acesso rápido. Com esse botão de atalho aqui. Enfim. Bom. Bom, está aí na tela quem quiser dar uma lida, né? Bom, pessoal. Então é isso. Vou parar por aqui. Vou mostrar para vocês então aqui uma forma de capturar a tela na interface do Xiaomi, né? Da MIUI. Que você passa os três dedos para... Corre os três dedos para baixo na tela e captura a tela. Achei interessante. É mais rápido de fazer. São três dedos, ó. E capturar a tela. Está vendo? Achei interessante. Não, beleza. Então é isso. Captura de tela só com três dedos. Ou utilizando o método tradicional, né? Que você pode usar também do Android, né? Que em geral é apertando o botão de liga... De liga a tela, né? E o botão menos, né? Então é isso. Falou. Por favor, ajudem o canal. Assistam os vídeos. Inscrevam-se, né? Curtam. Ativem as notificações. Tocando no sininho. Compartilhem. Se puderem, por favor, comprem pelos links da descrição. Vocês não pagam um centavo a mais e ajudam o canal a crescer. Se puderem, assistam ao menos 30 segundos dos anúncios. Cliquem nos anúncios. Por favor, deem uma força para o canal para eu continuar produzindo. Obrigado. Bem, isso é tudo por hora. Até o próximo. E juízo, até lá, hein? E pessoal, vamos disseminar conhecimento e principalmente amor. O mundo está precisando de conhecimento e de amor.